O novo secretário da Congregação para os Bispos se despediu do Brasil no último sábado. Dom Lorenzo Baldisseri deixará saudades e um legado importante no país, onde foi anúncio por mais de quase 10 anos. A movimentação na anunciatura apostólica começou nas primeiras horas do dia. Autoridades eclesiásticas do Corpo Diplomático e Governo Brasileiro chegavam para se despedir do representante do Santo Padre, que nomeou quase metade da atual Conferência Episcopal Brasileira. Dom Lorenzo Baldisseri marcou a nós, Bispos, pela sua proximidade. Nós agora sentimos a sua saída, mas queremos aproveitar para dizer que o enviamos para Roma como nosso missionário, para lá nos ajudar muito mais ainda. O carisma de Dom Lorenzo ficou visível na hora do adeus às religiosas que o auxiliaram nesses últimos anos e aos funcionários da anunciatura. Estou saindo com a manifestação de muitos amigos, com afeito, com carinho, e estou muito feliz por isso e vou guardar no meu coração todas as pessoas que encontrei. A seguir, uma ala composta pelos dragões da independência formou-se para a continência final. No trajeto até o aeroporto de Brasília, batedores da polícia militar seguiram o comboio que acompanhou Dom Lorenzo em suas últimas horas no Brasil. Dom Lorenzo deixou o Brasil depois de quase 10 anos à frente da anunciatura. Alegre e cativante, visitou praticamente todas as dioceses brasileiras. Atuou junto ao mundo das universidades, encontrou-se com artistas. Ele mesmo é um deles, gravou um CD, escreveu diversos livros e deixa como principal herança para o nosso país o histórico acordo Brasil-Santa Sé. A história do Brasil vai contar isso daqui a uns anos. A importância do acordo firmado entre o governo brasileiro e a Santa Sé que se deve praticamente ao anúncio que se despede de nós. Nós agradecemos muito a Deus por tudo aquilo que Dom Lorenzo realizou, realizou pelo bem imenso que fez aqui pela igreja no Brasil. E agora continuamos a acompanhá-lo com as nossas orações, sabendo que ele continuará a serviço da igreja. Pelos próximos dias, a anunciatura apostólica no Brasil terá um encarregado de negócios até a chegada do novo anúncio, Dom Giovanni Daniello. Faço votos para que ele possa ter sucesso, porque tem que ter sucesso o anúncio que vem e que vai continuar a nossa missão.